O CRE recebe cerca de 4 mil pacientes por dia e a partir de agora começa também a atender durante a noite. Em vários serviços a gente tem fila de espera, já que nós atendemos não só a população de Goiânia, como do interior, inclusive de outros estados. O CRE é apenas um dos hospitais do estado que vão funcionar no período da noite. A novidade visa aumentar a oferta de exames, consultas e cirurgias eletivas, que não são de urgência. Nós vamos poder agilizar o atendimento daquele paciente que está esperando há muito tempo. E além disso, a gente vai disponibilizar um horário que talvez seja difícil a população procurar atendimento durante o seu horário de trabalho. Por enquanto, apenas o CRE e o HGG vão estender o atendimento até as 23 horas. Os dois também passam a funcionar aos sábados. Outros hospitais do estado vão adotar o turno noturno e também aos sábados, a partir do dia 30. No CRE, os pacientes gostaram da notícia. Aquelas pessoas que trabalham, como eu, hoje eu tenho que estar faltando no meu serviço para trazer minha filha, eu vou poder trazer à noite. Tem como você conciliar as duas coisas, quem trabalha à noite ser atendido no dia e quem trabalha no dia ser atendido à noite. O governo de Goiás vai disponibilizar 36 milhões de reais por mês para o programa terceiro turno, que deve durar oito meses. A expectativa é que até dezembro desse ano, 142 mil atendimentos sejam realizados. Entre as especialidades que terão atendimento estendido ao turno da noite e aos sábados estão urologia, neurologia, dermatologia, angiologia e cirurgia geral. No primeiro dia de funcionamento do programa, o Hospital Geral de Goiânia agendou mais de 70 consultas. O terceiro tempo é um tempo em que o hospital fica mais ocioso. Existe uma quantidade menor de atendimentos, ficam os atendimentos de urgência, então existe um centro cirúrgico que está parado, existe o ambulatório que está parado, exames que não estão sendo realizados. Então essa otimização do uso do centro cirúrgico e dos exames, isso agiliza o atendimento à população. A Fátima aguardava por uma cirurgia há cinco anos. Vai ajudar muitas pessoas que estão na fila de espera igual eu estava. O advogado João Marcos também está na fila de espera, aguardando uma cirurgia do joelho há mais de um ano e meio. Quem espera por uma cirurgia letiva, imagina que vai resolver seu problema o quanto antes.